Música Olá, eu sou Gustavo Rojas e vou mostrar a vocês o Sal da Semana de 15 a 21 de junho. Na próxima segunda-feira, dia 20, temos o solstício de junho. Nesse dia, temos o início do inverno no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, as estações do ano não são causadas pela distância da Terra até o Sol. Se fosse assim, teríamos sempre a mesma estação em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo, o que não é o caso. As estações do ano acontecem por causa da inclinação do eixo da Terra. A Terra gira inclinada em torno do Sol com um ângulo de 23,5 graus. Dependendo da posição da Terra na sua órbita, ora o hemisfério norte está mais iluminado, ora o hemisfério sul. Em particular, no dia 21 de junho, o Sol está na sua posição mais ao norte quando visto da Terra. Nesse dia, o hemisfério norte recebe a maior quantidade de energia proveniente do Sol. E isso marca o início do verão para o hemisfério norte. Seis meses depois, a situação se inverte, o Sol está na sua posição mais ao sul quando visto da Terra. E aí temos o início do verão para o hemisfério sul, nessa data que é conhecida como o solstício de verão para o hemisfério sul. Outra configuração importante é a dos equinócios, que acontecem quando o Sol atravessa o Equador Celeste. Os equinócios marcam o início das estações primavera e outono. O próximo equinócio acontece no dia 22 de setembro, quando se inicia a primavera para a maior parte dos brasileiros. Vamos ver agora quais os planetas que estão visíveis nessa semana. Nessa semana, a Lua está na fase crescente e novamente passa perto dos planetas que estão visíveis no início da noite. No dia 15, a Lua estará perto de Vênus. Vênus fica visível na direção oeste até as 8 horas da noite. Dois dias depois, a Lua fica próximo ao planeta Marte. Marte fica visível também na direção oeste até as 22 horas e 30 minutos. No dia 18, a Lua estará perto de Saturno. Saturno está no céu até a meia-noite. Além desses planetas, será possível ver o planeta Júpiter a partir da 1 hora da manhã, nascendo na direção leste. Quem tiver um binóculo ou telescópio em casa, poderá utilizar o planeta Júpiter para localizar outro planeta que não é visível olho nu, o planeta Urano. Urano está a uma distância que é cerca de 3 vezes o tamanho da Lua cheia acima de Júpiter. A partir desta semana, não podemos enxergar mais o planeta Mercúrio no céu. Está muito baixo e próximo do Sol para ser observado. Voltaremos a observar Mercúrio somente no mês de julho. Este foi o céu desta semana. Eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima terça-feira e céus limpos a todos. E até a próxima terça-feira e céus limpos a todos. E até a próxima terça-feira e céus limpos a todos.